Fred segue rolando por aqui e tem perigo o Red Bull Bragantino, o Eric acha o Bruninho pelo meio, faz o corte o Bruninho, abriu o espaço, voltou tudo, acha o Juninho, capixaba na ponta. 180 mil reais por mês, o time passando ganha mais 900 mil, como teoricamente já ganhou 700 mil pela primeira fase, se se classificar hoje, praticamente paga o ano inteiro do Bairro. 1 a 0, gol marcado pelo Rony, se manda pela direita mais uma vez, a tentativa do Alejandro, cruzado entra a área, tem a sobra, chega, sorriso, sorriso domina, Bruninho está impedido, por isso não passou. Oletas do Red Bull Bragantino. Bruninho, acabou fazendo o giro o Bruninho, levantou a cabeça e se tocar é boa bola, mas chegou mandando para lá. Para quem é, quem o pessoal está indicando, e desce Bruninho, vem Red Bull, perna esquerda saiu a bomba, gol! Escapa da falta, recebe por dentro Bruninho, Bruninho vai levando todo mundo, joga no Alejandro, estica a perna bem para cortar o Kahneman. O Brasil e pelo mundo, o que era bom ficou ainda melhor, com a Eleven Sports, olha a bola jogada ali na direita, olha o contra-golpe do Red Bull, e vai levando. Fez um 2, boa bola para o Wellington Júnior. Ih rapaz, no que tentava o Bruninho ali limpar o lance? Afinal ele está sempre lá incomodando os zagueiros. Iago para Bruninho, invadiu a grande área, está sem condições de bater para o gol, ele faz o giro na marcação do zagueiro, pode pintar o segundo no Red Bull, Bruninho! Mudados até no último minuto do acréscimo, olha o Bruninho, invadiu a grande área, passou pelo zagueiro, de novo, faltou precisão. A edição é aberta, diferente da série B, a Bzinha como é conhecida, então podem ser jogadores de qualquer idade, Isabela. Lindo lance do camisa 11, Bruninho, ele parte, encara a marcação, tem ao seu lado... Passar agora, passou, deu certo, Bruno, dominou, está na área, Bruno, faz o toque, Léo Lopes! Que calma!